Nós até poderíamos organizar nossas moedas de forma mais coerente, precisa e organizada Mas eu deixo isso para vocês Quando nós pegarmos todos os nossos 18 itens colecionáveis Esta, esta nossa cruz, ela irá aparecer Portanto, é até bom, na verdade, nós deixarmos de forma didática Na verdade, o level design tem que ser intuitivo Tem que fazer com que o player entenda por que existe tal raciocínio lógico por detrás de determinada coisa Mas é claro que isso eu vou deixar para vocês Nós vamos programar uma situação aqui Quando nós pegarmos todas as nossas moedas, aparecerá aquela cruz E quando o player pegar aquela cruz Ele poderá ter acesso a esta cruz Que ele já tem visibilidade E ele não consegue acessar Mas no momento que ele pegar todos os itens Aquela cruz irá aparecer e ele pegará aquela cruz E poderá ter acesso a esta cruz Que esta cruz, por sua vez, liberará este portão Vamos agora criar um script para nossas moedas Vai em Assets Clique em uma moeda Precisamente, na primeira Na sua pasta colecionáveis Segure Shift E selecione a última Vai em Inspector Vector E no eixo Y Digite 90 Este é o efeito que nós queremos fazer Que as nossas moedas Girem Em torno do próprio eixo O eixo Y Para que ela funcione Através de código Nós devemos criar um código Vá em Scripts Caso você não tenha criado a pasta Scripts Crie uma pasta Scripts Clicando com o botão direito Create New Folder Clique em Folder Renomeie a pasta criada para Scripts Abra a pasta Scripts Na pasta Scripts Clique com o direito Selecione Create C Sharp Scripts Ao abrir o Microsoft Visual Studio Você terá as seguintes configurações As bibliotecas Própras De nosso Unity Public Class Perceba Que o nosso Script Não foi renomeado automaticamente Ou foi renomeado E você acabou esquecendo De colocar o seu nome corretamente Aqui em New Behavior Or Script Deve estar escrito Spin Senão o seu código não irá funcionar Perceba Se realmente O nome De Public Class Está como Spin Está como Spin Em Void Start Nós utilizaremos Comandos Ao iniciar No começo Mas Nós queremos Que as nossas moedas Rotacionem Quadro por Quadro Que está na função Update Update As atualizações Serão ocorridas Quadro por Quadro Então O que nós queremos É o Void Update Portanto Vamos deletar Primeiramente Leia Essas duas barras Significam Comentários Você pode Comentar o seu código Para você não esquecer Colocando essas duas barras Ao iniciar É chamado Antes do primeiro quadro Inicia O início É chamado Antes do primeiro quadro Update Então Ele já começa Iniciando Mas nós queremos Quadro por Quadro Portanto Vamos deletar Esta função Vamos ficar apenas Com Update O comentário Do Update Deixaremos Ele atualiza É chamado Quadro por Quadro Vamos digitar Então O que nós queremos Nós queremos O Transform De nossa moeda Então vamos digitar Transform Ponto Rotate O seu Microsoft Visual Studio Pode estar mais atualizado Do que o meu Eu devo Atualizá-lo Depois Mas o seu Provavelmente Ao digitar T Irá puxar Transform E digitar R Puxará Rotate Agora Digite Vector Tree Vector Tree Fala Sobre As transformações Dos três eixos 1 2 3 I X Y Z Em Vector Tree Digite Ponto Escreva UMP Mas O seu Provavelmente Aparecerá Os parâmetros Os parâmetros Feche O código Digitando Ponto E vírgula Bom Vamos dar um save Vamos dar um save Vamos dar um save Onde vocês não ocorrerá Onde vocês não ocorrerá este tipo de problema Vamos limpar Vamos limpar Provavelmente o up é um letra U minúscula Onde vocês aparecerá referências Depois desse vídeo eu irei atualizar meu Microsoft Studio Para que seja igual ao de vocês Vamos dar um play Vamos dar um play para verificar o efeito de nossa moeda Perceba que o efeito foi causado no eixo Y de rotação desta maneira Bom Vamos Rotacionar A nossa moeda A rotação X Vamos colocar aqui 360 Vamos perceber o seu efeito agora Ok Não importa Se você mexer no eixo de sua moeda Ela sempre irá transformar o seu eixo O up Que seria o Y Bom E se nós alterarmos para a left Vamos ver o seu efeito Ok Este é o efeito que nós desejamos Devido a posição de nossa moeda No eixo a ser trabalhado Left está correspondendo ao eixo X De rotação Agora você pode deixar a rotação em zero Tudo em zero Tudo em zero Bom Vamos Deixá-la Aqui A menos 180 graus Não Menos 360 graus Ela não está rotacionando Deixou Menos 90 Ok Menos 90 Tudo bem Vamos dar um play Ok Legal Legal Bom Vamos em Assets Em Profits PR Coin Vamos adicionar um componente E spin Que nós criamos Como script Agora Perceba Ao darmos um play Como nossa moeda Era um prefab Eu alterei diretamente O parâmetro de prefab Em seu prefab Todas elas Tem as suas rotações Atingidas Pelo código Vamos passar Para a próxima aula Você ainda poderia adicionar O script Desta moeda Para todas as outras moedas Vindo em seu espectro Em Overrides Clicar E marcar Apply All Vamos em Assets Vamos em Prefabs Vamos no Prefab de Coin Vamos adicionar um componente Muito interessante Para dar um ar da graça A nossa moeda Vamos em Effects Hello Ok Vamos dar uma cor Ao nosso Hello De amarelo Perceba que está Muito grande Vamos diminuir O seu tamanho Para um Ok Hello Cria Uma espécie De brilho Em torno De nossa moeda Ou do objeto Que você aplicou Este Hello Como eu ataquei Diretamente Para o Fab Eu não preciso Selecionar Apply All Vamos em Game E vamos testar O nosso jogo Com este Hello Dê um Play Por enquanto As nossas moedas Estão apenas girando Não temos Nenhuma outra Programação De colecionar Essas moedas A nossa cruz Está fechada E aqui Ela ainda Está visível Ok Antes disso Se o seu personagem Subir Vamos Para cima Se ele estiver Com uma borda Muito grossa Que é o meu caso Nós podemos Diminuir um pouco Vamos colocar aí Vamos copiar Esta configuração Para todos os outros objetos Do corpo De nosso zumbi Pois eu acredito Que está Muito grossa A borda Se de vocês estiver Ok Ou se vocês Estiverem satisfeitos Com o resultado Permaneçam com a borda Da maneira que vocês acharem Melhor Vamos aplicar Vamos aplicar Para a perna Eu tenho que ver Se as pernas Deles Deste personagem Estão com Estão em standard Então vamos mudar Para Toon Porque naquela Naquele outro tutorial Existia muita vegetação Que não havia necessidade De nós mexermos Na perna dele Mas Agora eu lembrei Que nós devemos Colocar O efeito Tum Também E a dimensão Padrão Que nós colocamos No nosso corpo De largura De linha Lembrando Que nós podemos Colocar Um contorno Que não Precisa ser preto Você pode alterar A cor do contorno Vamos passar Para a próxima aula Em moedas Agora vamos Criar um tag Que vai Funcionar Como uma espécie De grupo Para nossas moedas Pois elas Possuem Nomes PR Underline Coin PR Underline Coin Espaço Parênteses 1 Fecha Parênteses Mas isso Gera Mais processamento E gera Uma espécie De desordem Então para isso Vamos criar Uma tag Para nossas moedas Para isso Em Spectre Temos tag Clique em tag Selecione Add tag Lista Lista está vazia Clique em mais Deu nome De Co Não Vamos Vamos colocar Coin Coin Underline Primeiro Primeiro Vamos colocar T Underline Coin Vamos colocar Na verdade T TA Para não confundir Com T De Texture Underline Coin Podemos até Colocar O G É uma palavra Pequena Tag Underline Coin Marque Salvar Ok Criamos A nossa Primeira Tag Para que todas As moedas Tenham A tag Tag Underline Coin Vamos selecionar A primeira Moeda Segurar Shift E selecionar A última Moeda Perceba Que a tag Permanece Como sem tag E aqui Fica Um hífen Porque existem Vários nomes Para essas moedas Nove Dez E assim por diante Aqui Não nos importa Mais O que irá Nos importar Para a programação Que nós Utilizaremos Para frente Dos nossos Blocos De programação Será A tag Clique Sem tag E agora Perceba Que a nossa Tag Apareceu Clique em Tag Coin Agora Todas as Nossas moedas Serão chamadas Na programação Quando forem Precisas Pela tag Tag Underline Coin Vamos passar Para o próximo Vídeo Tchau 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 Obrigado.